Opa! Fala tudo tranquilo, Romar! No vídeo anterior de Dark Souls a gente fez aqui em Undead Bug todinha e matamos o Tauros Demon. Agora a gente vai para Undead Perish, tem dois caminhos para poder chegar em Undead Perish. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio e para curtir os vídeos aí, né? Para dar aquela força. Antes de eu mostrar os dois caminhos aqui, eu vou fazer umas comprinhas aqui embaixo que eu vou pegar a Drake Sword da maneira clássica. Tem duas formas de pegar. Falar aqui com o rapaz. O que eu vou comprar aqui de bom? Já comprei a chave, né? Comprar um arquinho básico que eu vou usar mesmo o arco, não vai ser só para pegar a Drake Sword, não. Vamos ver o que dava comprar aqui, umas 50 flechas? Será que dá? Dá, dá para comprar. Umas 50 flechas e eu vou comprar o escudinho aqui ó, o Header Shield, que ele reduz 100% de dano físico. Então, bem legal. Ele também tem 70% de redução contra o dano de fogo. bem interessante também. Cadê, pô? Não comprei o treco. Tá aqui, Header Shield. Beleza. Podia ter comprado no vídeo anterior, mas tudo bem. Comprado agora. Tá aí o Header Shield. Vou usar o arquinho. O que mais? Eu coloquei os pontos suficientes para poder eu usar a Drake Sword, que é 16 de força e 12 de destreza eu coloquei para poder equipar o arco. Esse arquinho básico. vamos ver aqui se eu coloquei correto, né? Isso ó, 12 de destreza, pré-requisito. Agora sim, tem duas formas de chegar em Perish. A primeira é por baixo, onde eu vou arrancar o rabo do dragão. E a segunda é por cima, que também dá para arrancar o rabo do dragão por cima. É mais rápido por cima. A forma mais... mais segura é usando esse arquinho aqui. Se você não tiver sol suficiente e quiser fazer da forma que eu vou fazer, faz um farmzinho nele mesmo. Só como eu mostrei no final do vídeo passado. Aí você consegue a solzinha, você vai comprar esse arquinho básico. Aqui. Vamos só limpar aqui embaixo. Quase que eu caio ali, meu irmão. Dei uma... Dei uma passada ali que eu pensei que eu ia cair. Olha aí, o Drake tá aqui em cima, né? Ah, meu irmão, você vai ficar aí dançando? Brincadeira, hein, velho? Não, vou... Eu morro queimado aí, maldito. Ficou tipo... Vai lá e pra cá, balançando, dançando. Tá ali o rabo dele. Agora é basicamente... Equipar o arco. Equipar a flecha aqui. Colocar em duas mãos. Puxar a mira e ficar acertando no arco dele. No arco dele não, porra. No rabo dele, caralho. Pega o time, ó. É só ficar fazendo isso até essa porcaria desse rabo sair. Por cima eu vou já mostrar como é que faz. Não vai dar pra mostrar fazendo, mas eu vou dar o bisu lá em cima. Vou dar pra falar como é que faz. Vamo lá. Vai demorar um pouquinho aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vai demorar um pouquinho aqui. Vamo lá. Vamos lá. Tá aí ó, eu peguei, eu usei 18 flechas ali, mas eu errei 3 eu acho, então foi 15 flechas, tá aí a Drake Sword, um pouquinho chato ficar ali atirando e tá olhando pro vento, mas acaba que é uma recompensa boa cara, acaba com os problemas de... De arma ruim, no início do jogo, eu vou ficar acho que meio lento, eu vou ficar com mid-roll, mas não tem problema não. Primeiro caminho pra andar de Perish é por aqui, ou então pela ponte aqui do dragão. O dragão acho que ele, depois de cortar o rabo, ele ainda fica aqui em cima, acredito eu, deixa eu subir pra ver. Cadê a escada? Ah, tá ali. Não, ô, o cara tá aqui. Fica. Aí o esquema é ficar aqui ó. Então, você ficando parado aqui, uma hora ele vai pular aqui pra ponte, e quando ele pular pra ponte, o rabo dele vai ficar exposto bem aqui na parede da direita. Aí você utiliza aquele gold pine resin aqui, na sua arma, pra ajudar. E dá porrada no rabo, ai! Olha lá, agora, tá vendo? Aí você bate no rabo, ele vai de uma vez, né? Dependendo... Ota que pariu, velho, eu demorei pra correr. Não tem problema não, mas dependendo da arma ali, pum, vai... Você corta de uma vez e pega a Drake, é bem mais rápido. Peguei minha soul de volta. Ele não cuspiu, cara. Ah, agora sim. O Vasley, eu demorei pra correr ali, ele... Fui correr... Depois que ele já tava andando, já. Vamos, desce dessa porra aí logo. Será, velho? Que vai dar tempo de novo? Acho que eu tô pesadão, é por isso que não tá dando tempo. Não, deu tempo. E aí? Ele veio até a ponta ali. Foi embora. Foi-se embora. Tchau! Uma curiosidade aqui é o altar do Covenant. Você precisa de ter Fate. 20 de Fate? Caramba, eu me esqueci. 20 de Fate pra entrar no Covenant, se eu não me engano. Esqueci mesmo, cara. É o Covenant do Solé. Prazer do sol! Escudo 100% e... Drake Sword. Cara... Zero problemas de arma, por enquanto. Aqui vai ter a Claymore. Claymore legal, vou usar ela daqui a pouquinho. Não nesse vídeo. Mas vou chegar a usar... Usar ela uma vezinha. Acredito eu! Vamos ver o que que acontece, né? Bom, a entrada de Andead Parish é aqui. É uma das entradas. A outra entrada é por baixo. Vou mostrar aqui. Eu escuto 100%. Tudo mais... Tudo mais fácil. Tudo mais tranquilo. E já... Vai ficar aí sambando na minha frente, porra. Brincadeira. Brincadeira, meu irmão. Ficar sambando na minha frente, velho. Queima. Ixi, doeu. É hit e kill, né? Com a Drake Sword nos bichos aqui, ó. Ih, o bicho ficou preso lá no javali. Que burro. Ah, tem outro esquema aqui também que eu vou falar. Meu irmão, o cara vai ficar ali mesmo? É um idiota mesmo, velho. Bora queimado. Burro. Vamos usar a loura em escuro aqui. Tem uma mãezinha legal pra você matar esse javali aqui. Vai tacando a loura em escuro aqui no fogo, ó. Ele vai e se mata. Porque ele é... Ele é bem inteligente. Olha lá, ele fica pegando fogo lá embaixo, ó. Mas o esquema é tacar pra cá, ó. Com a Drake Sword, você taca pra cá, ó. Aí ele vai lá de boa. E aí você vai e cai na cabeça dele. Aí. Vê se caiu o elmo dele. Não caiu o elmo. Tem um outro esquema aqui também nessa parte. Que é o seguinte. Você pode... Aquele portão lá na frente, ele fica aberto inicialmente. Tem um undead que ele sai correndo e fecha. Se você for mais rápido que ele, dá o pinote. Você consegue passar e ignorar um pedação do jogo aqui. Já sai lá na frente. O meu objetivo não é fazer atalho, né. Mas você pode fazer isso. Olha só. Descendo aqui. A gente vai ter um monte de rato aqui. Ó. Os ratos do Dark Souls 1 são mais perigosos. Porque... Por causa do Poison. Eles dão veneno, ó lá. A gente vai sair logo embaixo. Lá onde eu tava atirando flecha no... No Drake, ó. Vou matar ele. O Dark Souls é cheio dessas... Dessas conexão de mapa. Bem legal, cara. Olha. Esquivou, maldito. Muito espertinho. Maldito. Deu uma... Deu uma esquiva. Naipo Bloodborne ali. Só de lado. Aí... Aqui a gente volta, né. A fogueira tá ali embaixo. É. Pode bright, backwatch. Rapidão mesmo. Parado. Toma cuidado pra não chamar o dragão de novo. O dragão aparece de novo. Se for muito lá pra frente. Ele vem novamente. Dá pra matar ele, é claro. Mas... Nesse ponto do jogo que eu tô agora. Não é interessante ficar morrendo pra ele, não. Enfim. Dá pra matar de arco e flecha e tal. Enfim. Vamos... Vamos progrede. Fazer o progresso aqui. A gente já limpou aqui em cima. Limpamos aqui. O Javali é único. Ele não vai reaparecer em caso de morte. Se você morrer aí, for óbito. Vai ter um espertinho aqui? Não, o espertinho não tá mais aqui, não. Os bichinhos bem simples. Eles estão mais agressivos do que antes. Bem mais, cara. Antes eles não eram agressivos desse jeito, não. Foi algum patch aí que fizeram que... O último patch deve ter acontecido isso. Põe. Tá aí. Essa Mystery Cay... É... É pra libertar o Lothrake. Em Undead Perish, a gente tem dois NPCs. Que é o Lothrake e... Of Karim. Of Karim. E o Oswald. Ele fica lá na torre onde a gente vai tocar o sino. Curiosidade sobre o Lothrake. A ideia de Perish é... É que provavelmente pode ser que aqui tenha sido construída pelos seguidores do Way of White. Porque é uma catedral, uma igreja ali, né? Tá ali. Pode ser. Isso aí não é confirmado. Acredito eu que não seja confirmado o fato da construção, né? Isso é tipo um... Um bairro religioso, né? Tem a catedral ali. Olha o Balder Knight. Tem os Balder Knight. Tem aquela história que eu falei no... No vídeo passado sobre... Talvez... O Burg tenha sido... Lugar onde o... Lugar do reino dos Bowerdites. Aí tem um... Tem um nome lá do rei. Esqueci. É Rental. Rental. Alguma coisa assim. Alguns Balder foram para a Sin's Fortress. E outros ficaram protegendo Perish. Estabeleceram em Perish. Perish. Em Undead Perish. Tá num bagulho nesse Sniper aí. Agora eu não tô lembrado, não. Dá os Balder. Eu tinha o maior medo quando eu comecei a jogar. Eu tinha o maior medo desses Knight aqui, velho. Mas aí é só fazer isso ali, ó. Forte. Não tem problema nenhum. Dá o Parry nele, né? Farmava demais porque eles dropam... Ahn... Shard Titanita. Morre, maldito. Rola o Soldier Shield. Catedral tá ali, ó. Aqui, né? A gente vai ter que subir ela pra poder enfrentar o Guardião, que é o Gárgula. Os Gárgulas são os Guardiões do Sino. Basement Key é a chave que dá acesso a Lower Undead Bug. A parte de baixo de Undead Bug. Nós vamos utilizar ela, mas um pouco mais pra frente. Não agora. Aqui, tá vendo? Esse Undead aqui, ele vem correndo e... Puh! Fecha o portão. Se você for rápido o suficiente, você consegue passar antes dele fechar. Pelo menos conseguia, tá? Dava pra fazer isso. Não sei se consertou. Quer dizer... Não que seja um problema, né? Talvez não seja um problema. Enfim. Vamos tentar dar o Parry. Aí! Tomou na lata, hein, amiguinho? Pô, cara. Vacilou, velho. Olha, caiu o Balder. A luva dos Balder. Olha o Halber. Halber é uma arma muito boa, cara. Bem legal jogar de Halber. Dá pra limpar aqui. Dá pra fazer... O famoso Luri. Eita, mas tá ruim aqui, velho. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Não, tá zoando agora. Nossa, tive que atirar... Tudo errado pra acertar no B. Por causa da... Da física, né? Moreu. Ó, o Shard. E tem mais um só, que é um de Rapier. Cadê? Ó ele aqui, ó. Aí a gente dá um Parry nele, um Parry. Tá aí, pra largar de ser tocha. Estamos na Catedral. Mas não vamos passar por ali, não. Porque tem um Tchan lá em cima. Um mago chato. Ainda tem um Grandão ali, que eu esqueci o nome dele. Um Cavaleiro Negro Grandão. Não é um Black Knight. É um Cavaleiro com armadura negra, mas ele é diferente. Errou. Acertou. Ê, caceta. Ativou o Anel ali, viu? Fiquei com pouca vida e o Anel... Ativa. O Anel que aumenta a defesa. More. É... Descendo ali, já é um outro... Já estamos indo pra outro lugar ali. A gente vai encontrar o Ferreiro André. André Alfastora. Tá lá, ele é o Grandão. Vamos trazer ele aqui pra fora. Prefiro aqui, porque aqui tem mais espaço. Ih, ficou preso. Que burro. Ai. Caraca, tô meio na lata. Errou, trouxa. O cara passou... Passou na orelha isso aí, cara. Sentiu ventinho na orelha. Arrancou um fio, assim. Aí, charge de titanita. Tá, ganhado de charge. E vamos... Vamos ter que a Farique Pessoal. Pra poder dar upgrade no Estus. Dá pra tirar aquele rapaz ali de cima, ó. Porque ele é filho de uma rapa croca. Vamos... Vamos dar tiro nele ali. Vamos ver se dá certo, né? Porque... Ai. Vai, trouxa. Tem que acertar a HS, que aí ele... Ele dá tipo um stag. Caraca, na placa de captura é complicado. Vai, agora vai. Ixi. Toma na lata. Olha lá, ele fica doidão. Aí, como ele é um monstro único nesse mapa, ele não dá respawn. Vai ficar bem mais fácil. Porque subindo ali, ele dá um buff que aumenta o ataque dos inimigos. Aí vem... Uma galera assim... Em cima de tu, velho. Tem um atalho aqui. É o atalho. Vamos pegar o atalho. Aqui que tem um acesso ao... O Undead Asylum. A gente volta por aqui. Depois a gente faz isso. Não faz isso agora não. Porque senão vai estender muito... O vídeo e vai... E o objetivo é só... Só perish. Aí o atalho para Firelink. Beleza. Dá até para torrar a Souls ali, ó. Olha lá quanto que eu tenho. 9 mil lá vai pedrada. Agora eu vou colocar os atributos de sobrevivência aqui, ó. Emiter vitalidade para aumentar a vida e endurance. É por isso que eu coloquei que minha build é indefinida, porque... Dá para fazer por força pura, sei lá, só destreza. Provavelmente eu vou fazer aí uma força destreza. Quality build, né? Que aí, é... Eu tenho uma versatilidade de arma. Eu posso ser um... Um... Um personagem mais versátil, né? Eu tenho mais opções de arma. Dá para usar várias coisas com... Com a build quality. Dá para usar muita arma mesmo. Aí dá para ir variando as armas dos vídeos e tal. Jogando com coisa diferente. Enfim... Depois a gente brinca aí com... Com as paradas mais... Com as paradas diferentes, né? Vamos lá. Opa. Opa. Pensei que eu não ia acertar o... Opa. O que que é isso? Opa. Não toma não. Ainda bem que tem um delayzinho para encher a vida dele. Pô, aqui eu gosto de fazer assim, ó. Vem essa cacetada de gente aí, ó. De monstro. Eu gosto de fazer assim, ó. Vem... Aí eles vêm tudo bufado por causa do channel. Eu gosto de pegar a Drake Sword e fazer... Ó, filhinho. Cara, é muito bom fazer isso. Olha lá. Aí é boliche. Ele sai tudo morrendo, velho. É, o ataque... O ataque R2 da Drake Sword faz esse... Daí é essa... Essa shockwave... Blá, 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 blá. Sai debulhando todo mundo. Soul. Agora nós vamos lá em direção ao Lothrake. Que é o... O Traíra, né? Do Dark Souls 1. Também é um Traíra. Opa. Errei. 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 Rude. Vamos curar aqui. Agora vamos. Aí. Vamos fazer aqui a quest do Lothrake, né? Ele tá preso aqui na torre. Eu não sei dizer o porquê que ele tá preso. Alguém aí, por favor, se tiver esse Lothrake aí. Eu não me lembro mesmo. Não lembro nem se um dia eu soube. Eu acho que não. Mas ele tá preso aqui também. Eu não tô nem aí pra ele. É um Traíra safado. Oh, oh, oh. É, tá. Vamos lá. Vamos ajudar ele. Ó, Mr. K. Eu utilizei aqui pra libertar ele. Obrigado. Eu sou o Knight, Senhor. Eu realmente aprecio. Beleza. Aí ele vai aparecer lá em Fire Link. Lá perto da... Da Fire... Da Fire Keeper. Vamos pegar só a Humanidade aqui. Ah, já peguei. Tô doidão. Tô doidão. Fiquei hollow aqui. E... Esqueci que eu acabei de pegar o negócio. Então, beleza. Ele vai lá pra Fire Link. Eu vou voltar pra Fire Link. Eu já abri o... Já abri o atalho, né? Vamos lá. Ainda vou colocar mais duas. Meu... Meu Flask aqui. Vamos falar com ele. Vai tá sentado aqui. Olha ele aí. Aí ele vai dar uma moedinha. Sunlight Medal. Do Covenant. Do Covenant. Do Solé. Do Coop. O Aerials of Sunlight, né? Guerreiros do Sol. Aí... Você tem duas opções. Se você mata ele agora. Ele vai dropar um anel muito bom. Ou você completa a quest dele. Ele também vai dropar um anel muito bom. E vai deixar esse set de armadura dele. Eu vou... Vou fazer a quest dele. Eu não vou matar ele aqui, não. O jeito mais fácil de você matar ele é dando chute. Ele fica dando bicuda dele assim, ó. Paf. Aí ele vai cair no buiaco ali. Aí você sai do jogo. Da kit game e volta. Que os itens vão tá aqui. É o jeito mais fácil. E aí o Fossil Estus Flask. Beleza. Mais dois. Vamos fazer a quest dele. Eu não vou matar ele aí, não. Vou pegar ele lá e ir no mundo. Ele vai lá pra ir no mundo. Beleza. Tudo feito. Vamos subir a torre pra poder... Tocar o sino. Ah, e ele vai aparecer como opção de cooperativa. Deixa eu ficar vivo aqui. Vou ficar vivo, porque aí vai aparecer o Solé e ele. Então, reverse aqui. Porque eu já tenho três ali em cima. Então, dá pra me gastar uma aqui. Aí. Beleza. Agora sim. Agora vamos voltar que eu vou lá... Vou matar o Gárgula. Né? Agora... Agora eu vou tocar o primeiro sino. Bell of Awakening. Se eu não me engano, cara. Eu tava tentando me lembrar aqui. A Master Key abre a cela dele. Sem precisar pegar a Mystery Key. Eu não posso confirmar isso nesse momento. Eu não me lembro. Eu vou confirmar na hora de editar, então. Deve aparecer alguma coisa aí na tela. Pra vocês. Vai nascer novamente o monstro, né? Porque sentei na bonfire. Fight Fire with Fire. Opa. O Elmo. Baldur Elmi. Ei! Vai vir uns bichinhos de novo, cara. Vamos... Vamos debulhar todo mundo, vem. Quero mais. Quero mais bichinho. Pô! Ah. Não funcionou, velho. Sai, 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 sai. Nossa. Agora eu peguei todo mundo, velho. Ficou faltando só esse solitário aí, velho. Caceta. Oh, meu Deus. Que é isso, rapaz? Fiz tudo errado aqui. Pera aí. Apeitei os botões tudo errado, cara. Meu Deus. Puxei mira, puxei tudo, mas não puxei a espada, cara. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Tá tudo tranquilo. O inimigo não era um inimigo muito perigoso. Vamos subir. Sai do Lothrake. Tá ali, ó. Tá bem ali, ó. Ele te ajuda se você voltar pra Firelink. Se você não voltar pra Firelink, não vai aparecer aqui. Ele vai estar sentado na cela dele. Então tem que ir lá pra... Tem que sentar na bonfire. Pra dar o... Pra dar o refresh no jogo. E... A gente vai ter aqui o Mito. O Mito Solé. Você pode fazer o Summon dele aqui. Eu não vou fazer o Summon de nenhum dos dois. Porque o boss já é tranquilo, né? Vamos lá. Vamos entrar no Gárgula. O Gárgula, ele é o... Os Gárgula são os Guardiões do Sino. Que reza a lenda de que... Eles foram colocados aqui pelos deuses. Pra impedir que qualquer Anded passasse ali. É totalmente defensável as porradas dele. E ele tem um rabo que dá pra cortar. Então... Só bater no rabo dele. Bem tranquilo. Dá pra defender as porradas dele. Só que ele tá tanto no canto. Eu queria cortar o rabo dele. Mas ele tá tão no canto ali. Vou matar logo. Não vou ficar brincando não. Já veio o outro. O outro já apareceu ali. Já veio me batendo, maldito. Cuspe Fuego. Cuspe Fuego. Cuspe Fuego. Aí. Vai. Aí. Eles seriam os Guardiões do Sino, né? Também seria um... Pode ser uma prova de... De que eu sou digno de passar pra tocar o sino. Alguma coisa nesse sentido. Ok. Vamos tocar o sino. Curiosidade é que online você consegue escutar o sino de outros players. Você quando tá em Anded Parish. E tá jogando online. Às vezes toca o sino porque outro player foi lá e tocou. Legal isso, né? Tem aquela mecânica da Bonfire também. Que você tá na área e de repente você ganhou isso. É porque algum outro player deu o Kindle na Bonfire. Aí você ganha um. Aí tem alguns detalhezinhos online que são legais também. São interessantes. Vamos lá. O Oswald vai aparecer aqui embaixo. Logo após eu tocar o sino aqui ele vai aparecer. Tá aí o primeiro sino. O segundo tá lá em Blind Town. Tá longe pra caceta. Com a Master Key. Você consegue cortar um caminho. E ir direto lá pra Blind Town. Já enfrentar o boss de lá e já tocar o segundo sino. Ó o Oswald. Griton! Aqui você pode pedir o Absolution. Se você... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você atacou um NPC. O NPC ficou hostil. Você pode dar o Request Absolution aqui. Pro NPC voltar a ficar tranquilo. E no Dark Souls 1 é importante você vir aqui e abandonar o Covenant. Pra você não fazer merda. Não é igual no 3 que você... Que não tem penalidade. De você ficar trocando de Covenant. Mas... A gente fala de Covenant numa outra oportunidade. Agora não. É... Essas aqui são coisas PVP. São coisas online. O Book of Guilty. O Indictment. Essa é coisa online. Ele tem aqui o Homeward Bone. Purging Stone. É... Pra você remover Curse. Bem útil isso aqui. Karma Justice. É bem legal esse Miracle aí. Eu já vi build... PVP. Fazendo esse... Essa... Usando essa Karma Justice aí. Depois a gente conversa mais sobre os Miracles. Talismã. E alguns anéis úteis também. Residência Poison. E a Residência Bleeding. E tem Ring of Sacrifice também. Vai, vai. Chalk. Eu não aprendi o gesto. Aí. Eu quero aprender o gesto. Tá aí. Ué, ué. O que é isso? O que é isso? Ué, ué. Ué. Ai, caramba. Bom. Eu vou... Daqui eu vou pra fogueira onde o... André tá. O Blacksmith André. O Ferreiro. Porque o próximo mapa que eu vou... Entrar vai ser ali mesmo. Da Ark Root. Então, vou voltar a pézão mesmo. Não vou usar Homeward não. Aqui. Beleza. Já vou entrar já dando Kindle na parada. É. Já pra deixar os 10 fleques aqui. Aqui reta a Sims Fortress. Que é a... É... O último mapa antes de Enolonda. A gente precisa passar por essa fortaleza aqui. Pra poder chegar em Enolonda. Tem até o Cebola ali. E o Cebolão. Fazer a quest dele também. E... Vamos ficar por aqui o vídeo. Porque já tá bem longo. Nesse vídeo hoje eu não... Não parei pra falar sobre o Boss ali. Eu fiz direto. Né. Vamos ver o que que vocês acham aí. Se ficou bom ou se ficou ruim. Ou se é melhor parar pra... Pra ler as coisas do chefe. As curiosidades. Enfim. Próximo... O próximo episódio... Dark Root. Né. Dark Root. Moonlight Butterfly. Eu devo descer. Matar Ravel. Fazer Hydra. Aí eu... Vou limpar essa parte aqui. Do... Do mapa aqui de Dark... Dark Root. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal aí. E avaliar o vídeo. Avalia o vídeo. Né. Se você curtiu aí... Compartilha. Beleza? Então... É isso aí. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.